Fala galerinha, eu sou o professor Tiago, mais uma vez do link lição de casa para uma lição do quinto ano. Vamos lá? Galerinha, lembrando mais uma vez que todas as nossas atividades estão adaptadas para as crianças com deficiência, ok? Lá nós temos imagens, links, vídeos, gráficos, tudo para facilitar para que eles não deixem de fazer a lição. Façam que está muito bacana. Vamos lá? Matemática. Então, interpretando e resolvendo problemas. Vamos lembrar as dicas que o ProTiago dá para vocês para facilitar? Então, primeira dica, leia com atenção o problema e entenda o que está sendo perguntado. Pessoal, isso é muito importante. Interpretar, entender o que está sendo pedido é a parte mais importante para começar a resolução do problema, tudo bem? Então, você lê a primeira frase. Se você não entendeu, volta e leia novamente, tudo bem? Segunda, faça desenhos da situação ou anote dados que você acha importante. Então, durante a sua leitura, você vai lá fazendo desenhos ou anotações de dados importantes. Então, por exemplo, João tinha 15 maçãs. Você anota lá, 15 maçãs. Quem tinha? O João. Faça do seu jeito, daquele jeito que você conseguirá entender, tudo bem? Continuando, terceira dica. Organize tudo e pense em forma de resolver esse problema. Ao fim da leitura, depois que você anotou os dados que importavam, para, raciocina, pensa como você vai resolver aquele problema, tudo bem? Concentração é sempre muito importante. Dica 4. Utilize as formas que você escolheu para resolver o problema. Então, lembra lá o que o Pro sempre diz. Não tem um único jeito de fazer. Você pode fazer diferentes contas, diferentes formatos e até mesmo resolver mentalmente essa situação problema. Siga como é mais confortável para você, tudo bem? Última dica. Reveja suas contas de forma de pensar se estão corretas. Chama lá o irmãozinho, a irmãzinha, o papai, a mamãe, a tia, o vovô, a vovó, para te ajudar a repensar. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Tudo bem? É sempre importante pedir a opinião de outro para poder entender os caminhos que você seguiu. Ótimo? Façam que está muito bacana. Continuando. Ciências da natureza, compreendendo fenômenos. Então, aos longos das últimas semanas, nós estamos estudando esses fenômenos que existem na natureza ligados à ciência. Então, essa semana, nós vamos falar sobre densidade, tudo bem? A nossa atividade, que é mais uma experiência, vai estar muito bacana e muito legal. O que vocês terão que fazer? Vocês terão que encher um recipiente com água, tudo bem? Pegar diversos objetos que você tem na sua casa. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Uma chave, uma colher, um clipes, frutas que você tem, tudo bem? Potes, o que você tiver na sua casa. E aí, você vai fazer uma experiência muito gostosa. Você vai pôr, separadamente, cada um na sua vez, um objeto dentro daquele recipiente cheio de água e você vai ver se ele afunda ou se ele boia. Tudo bem? Essa é a nossa experiência dessa semana, a primeira atividade. Tá, professor? Mas o que isso tem a ver? O que a gente vai estudar, então? Nessa experiência que vocês farão, nós vamos estar estudando sobre a densidade. A densidade, ela mede o grau de concentração de massa. Lembra quando a gente fala de peso? Ah, isso tá pesado. Ah, isso tá leve. Lembra disso? Então, isso quer dizer o volume. Quanto mais volume concentrado, mais pesado. Quando menos volume concentrado, mais leve. E a densidade, ela vai afetar diretamente nisso. Por exemplo, lembra aquela bucha que você tem em casa de lavar louça? Se você colocar ela na água, imediatamente ela vai boiar. Tudo bem? Aos poucos, ela vai absorvendo volume. Ela vai concentrando densidade. Por quê? Porque ela chupa a água que tem ali naquele recipiente. Quando ela encher de água a bucha, o que vai acontecer com a bucha? Ela vai para o fundo do recipiente. Ou seja, ela ganhou volume. Ela concentrou volume. Tudo bem? Isso é a... Desculpa. Isso é a densidade. Tudo bem? Então fica muito fácil de entender com essas experiências que a gente vai fazer. A segunda experiência que a gente vai fazer é o quê? Vocês farão um barquinho de papel. Professor, eu não sei. Lá nós teremos o passo a passo da dobradura de como fazer um barquinho de papel. E aí nós vamos fazer a experiência, novamente, de colocar ele no nosso recipiente com água. Vocês terão que fazer uma análise do que acontece com esse barquinho. Tudo bem? Façam, que está muito bacana. É muito legal aprender brincando. Vamos para a próxima? Ciências Humanas e História. Então, no dia 20 de novembro, certo? Nós temos uma data muito especial. Ok? Que é a data da consciência negra. Mas a data da consciência negra, ela está ligada diretamente a uma figura muito importante na história do Brasil. E essa figura é Zumbi dos Palmares. Tudo bem? Nós vamos entender um pouquinho agora quem foi Zumbi dos Palmares, como foi a sua vida, de uma forma bem rasa. E lá no material de vocês, vocês terão todas as informações para entender quem foi Zumbi dos Palmares. Tudo bem? Então, vamos entender um pouquinho quem foi Zumbi? Então, Zumbi nasceu em 1655, em uma das aldeias do quilombo dos Palmares. Tudo bem? Por isso que vem o nome de Zumbi dos Palmares. Uma comunidade formada por escravos fugitivos. Galerinha, escravos é uma palavra muito forte. Então, ninguém nasceu escravo. As pessoas estavam em situação de escravidão. Nós sempre temos que lembrar dos negros na nossa história, que eles estavam em uma situação de escravidão. Eles não são escravos. Tudo bem? Então, é muito importante, toda vez que você vai tratar sobre negros na nossa história, nós sempre temos que lembrar, eles não eram escravos. Tudo bem? Eles estavam em uma situação de escravidão. Isso é muito importante, porque quando eles vieram da África, tudo isso lá, ninguém era escravo. Não existia. A escravidão foi criada pelo homem branco. Tudo bem? Então, eles eram, eles sofriam uma escravidão, mas eles não eram escravos. Ok? Vamos continuar? Então, Zumbi, ele foi capturado no Quilombo ainda criança, tudo bem? Pelos soldados da expedição comandada por Brás da Rocha Cardoso. Lembra lá o que eu disse? Zumbi estava lá no Quilombo. Professor, Quilombo, o que é Quilombo? Vamos lembrar um pouquinho o que é Quilombo? Então, Quilombo eram aldeias, eram povoados, que os negros, quando eles conseguiam escapar ou fugir, certo? Daqueles senhores que escravizavam eles, que mantinham eles em uma situação de escravidão, então eles fugiam e eles iam se refugiar nos Quilombos. O Quilombo era um lugar riquíssimo culturalmente, ok? Lá eles faziam a sua música, faziam todos os seus costumes vindos da África, então era um lugar muito, assim, que recebia muito bem os negros, certo? Então eles ficavam lá escondidinhos, volta e meia, com essas expedições, ok? O homem branco, os opressores que iam lá, eles achavam esses Quilombos, que ficavam muito bem escondidos dentro das florestas, certo? Pra despistar, pra ninguém achar. E aí eles pegavam as crianças, as mulheres, todos aqueles que tinham força pra trabalhar, eles pegavam e levavam de volta, e os que não tinham força pra trabalhar, infelizmente, morriam nas mãos desses senhores, ok? Então é muito importante lembrar esses fatos tristes da nossa história, tá bom? Então o zumbi foi encontrado dentro do Quilombo e levado pra ser escravizado. Vamos entender o que aconteceu? Então ele foi capturado no Quilombo ainda criança, imagine uma criança brincando, e aí de repente chega lá um homem malvado, pega ele pra forçar ele a trabalhar, certo? Vamos entender? Pelos soldados da expedição comandada por Brás da Rocha Cardoso. Ele foi batizado, ou seja, ele foi entregue a um padre, certo? Que batizou ele, trocou o nome dele. Foi dado o nome pra ele de Francisco. Imagina você, hoje, alguém chega na sua casa, te tira dos seus pais, chega lá e fala, olha, você não chama mais João, agora o seu nome é Gabriel, eu vou te ensinar tudo diferente, tudo que você comia na sua casa, tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, esquece, agora é o que eu vou te ensinar. Uma situação muito triste, né galerinha? Então ó, aí ele foi batizado, aprendeu português e latim, e recebeu o nome de Francisco. Olha só que absurdo. Aos 15 anos, ou seja, passou um tempo aí, tudo ele aprendendo lá com o padre, ele ensinando, ele tendo que trabalhar, certo? Ele sendo escravizado. Aos 15 anos, ele conseguiu fugir. Ele voltou para o quilombo de Palmares, tudo bem? E lá começa a saga de zumbi. Que é o quê? Ele se torna o líder do povoado, tudo bem? Ele substitui seu tio, que chama Ganga Zumba, tudo bem? Um nome africano, porque eles eram oriundos da África, tá bom? E aí, com o passar do tempo, ele aceitando cada vez mais negros, o quilombo aumentando, ele liderando revoltas para conseguir tirar os negros da situação de escravidão, ok? Ele foi traído e foi morto, tudo bem? E aí, essa morte aconteceu no dia 20 de novembro, que hoje é comemorado o Dia da Consciência Negra. Galerinha, deixando um pouquinho a história de zumbi de lado, é muito importante a gente refletir sobre quais são as nossas atitudes frente a esse tipo de situação, tudo bem? Eu quero que vocês em casa parem um pouquinho e pensem sobre a escravidão, sobre o preconceito, como isso acontece no seu dia a dia, onde você vê situações. A gente tem cada dia mais, sendo noticiado nas televisões, situações que oprimem os negros, situações que violentam os negros. A gente tem que acabar com isso, tudo bem? Nós somos todos iguais, certo? Leiam, façam atividade, entendam a história de zumbi mais a fundo e vamos continuar? A geografia, ciências humanas. Vamos lá? Todo mundo aqui já deve ter visto alguma feira livre. Feira livre é aquela lá que quando a gente está passando, o pessoal fecha a rua, montam barraquinhas que lá vende peixe, legumes, frutas, hoje em dia até objetos, brinquedos, roupa, tudo isso, certo? A gente vai entender um pouquinho qual a importância da feira livre para as cidades. Então lembrando que as feiras livres, elas acontecem dentro de cidades, bairros e ruas, com produtos que estão vindo do campo. Isso é importante. As frutas, os legumes, eles são plantados lá no campo. Mas para chegar até a cidade, ele tem que ser comercializado em algum lugar. A gente sabe dos mercados e dos outros lugares, mas nós temos as feiras livres, que também tem essa comercialização e que faz um acesso mais barato e mais próximo da população. Então vocês vão trabalhar um pouquinho sobre esse tema, feiras livres, vocês vão observar e vão explicar um pouquinho o que vocês sabem disso, tudo bem? Certinho? Galerinha, lembrando que a quarentena ainda não acabou. Evite aglomerações, tudo bem? Use máscara sempre que sair de casa, higienize suas mãos ou lavando em um lavatório ou com álcool gel, certo? Os casos estão voltando a crescer, então todo cuidado é pouco, tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado!